Oi gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do AM de Books, espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo nesse canal, caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas metas de leitura para maio de 2022. E sim, a minha mãe escolheu parte da minha TBR do mês. Esse vídeo é para sair aí próximo do Dia das Mães, então eu já quero deixar aqui o meu Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo esse vídeo, que assistem os meus vídeos, para as mães das pessoas que assistem os meus vídeos, para as mães das mães, assim, Feliz Dia das Mães, galera. Feliz Dia das Mães para quem cumpre o papel de mãe, para quem é mãe de coração, biologicamente. Eu quero deixar aí o Feliz Dia das Mães para as mães de pet também, né, porque eu também sou mãe de pet. Então, gente, Feliz Dia das Mães, que o dia seja lindo, que vocês tenham um Dia das Mães maravilhoso, ao lado das pessoas que vocês amam, ao lado daquelas pessoas que vocês consideram, né, as mães de vocês, as pessoas que cuidaram de vocês, que deram amor e carinho para vocês. Então, gente, como tem aí, né, o Dia das Mães esse mês, nada mais justo do que eu deixar a minha mãe escolher algumas das minhas leituras do mês. Eu peguei alguns livros que se encaixavam aí nos quesitos que eu separo, né, para escolher as minhas leituras do mês. E a minha mãe escolheu entre esses livros aí quais que eu iria ler. E antes de vocês verem quais foram as escolhas dela, já vai se inscrevendo aqui no canal, já curte esse vídeo, isso me ajuda muito, né, faz com que o meu vídeo chegue para mais pessoas. Comenta aqui embaixo quais são as suas metas de leitura para o mês de maio, eu vou adorar saber, eu gosto muito de conversar com vocês aqui nos comentários. E todos os livros que eu mencionar aqui, vai ter link aqui na descrição. Eu comprando com esses links, vocês vão estar me ajudando muito e não vou pagar nada mais por isso. Eu fico muito, muito agradecida, de verdade. Todas as redes sociais do Emid Books estão aqui na descrição também. E agora eu vou deixar vocês aí com a minha mãe, tá, que a gente gravou ela escolhendo e espero que vocês gostem. Olá, eu sou a mãe da Ana Luísa, meu nome é Junara e eu tô aqui hoje para escolher a TBR dela desse mês. Tá, mãe, esses três livros aí são livros que já fizeram aniversário aqui na estante e eu sempre leio um desses livros que já fizeram aniversário todo mês. Tá, então esse livro aí que tá na mão, esse coração de tinta aí, é o primeiro da trilogia de tinta, tá, fala de livros e tal, fantasia. Esse aí, ele, eu não sei muito bem sobre o que ele fala, mas é o primeiro de uma duologia. E eu ganhei de presente e esse último é do Sherlock Holmes, tem dois livros aí dentro, é o quarto volume do box e tem dois livros do Sherlock Holmes. Aí, leva isso muito em consideração, tá? Aí, qual desses, então, tu acha que eu tenho que ler? O que vocês acham, pessoal? Deixem nos comentários. É, deixem nos comentários. Mas, eu acho... Que, então, levando em consideração que esse foi um presente, vamos escolher esse. Dando o seguimento, então, nós temos mais três livros aqui, Ana Luísa. Tá, agora que o primeiro já foi escolhido, esses aí são continuações de série, que são outros livros que eu sempre leio todo mês. Esse primeiro aí é o terceiro da trilogia, que eu tô morrendo de medo de ler, por favor, leve isso em consideração também. Esse aí é o terceiro do Quarteto Minds Meets, da Julia Quinn, é romance de época. E esse é o terceiro da série Rastros de Sangue, da Carrie Maniscalco. Bom, desses aqui, vamos escolher, então. Bom, como tu tá com medo disso, a gente tem que enfrentar nossos medos, então. Ai, mãe, eu não acredito. Tu vai fazer isso comigo. Tá. Eu jurava que tu ia escolher o da mocinha ali na capa. Mas esse também tem mocinha na capa. Tá, mas eu achei que tu ia escolher a outra mocinha. Bom, agora eu tenho que escolher dois, é isso? Isso. Que ainda não foi lido. Então, desta estante e desta... Tchã, 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 tchã. Aqui, eu só lembrando que tem uns livros aí que são continuação de série, tá? Daí não dá. Aí eu vou te dizer se é. Então, A Caminho do Altar. Esse pode ser? Tá, pode ser. Então, esse é um. Gostei desse nome. E o próximo... Susan não quer saber do amor. Tá. Pode ser. Escolhidos, então, os dois livros. Lembrando que... Que ainda não foram lidos. Lembrando que depois a gente vai ter, né, a escolha da leitura coletiva do mês, que vai ser feita lá no Telegram e tal. E, gente, a mãe tem um Instagram de dicas de nutrição, tá? Ah, gente, segue lá. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram de dicas de alimentação da mãe, que ela vai se formar em nutrição esse ano. Se Deus quiser. E eu passar, né? Então, tá, gente, era isso. Os quatro livros já foram escolhidos. Agora cobrem da Ana Luísa pra ela ler lá e dar um feedback pra vocês. Então, gente, agora que vocês já viram aí as escolhas da minha mãe, eu vou falar um pouco mais dos livros pra vocês. E de outros livros que eu também pretendo ler em maio, de leituras coletivas, projetos e coisas assim. É em torno de uns nove livros na TBR de maio, nas metas de leitura de maio. Em torno... Já vou explicar por quê, tá? Mas, então, eu quero começar falando do livro que eu tô lendo no momento, que é Cidade dos Eteres, do Ransel Riggs. Esse livro, ele tava na TBR de abril. E eu comecei ele em abril, mas hoje vocês tão vendo aqui no calendário que é 2 de maio, né? Mas eu não consegui concluir ele em abril, então a leitura tá em andamento. E eu pretendo concluir agora, nesse mês. Aí, dos livros que a minha mãe escolheu, né? A gente tem... A escolha... Da Kera Kess, gente. Que é da Kerma Lágrima. Porque vocês sabem que eu não gosto de Triângulo Amoroso. E essa é uma trilogia baseada em Triângulo Amoroso. E, né? Vocês já viram o que eu achei dos outros dois livros. Vou deixar nos cards os vídeos deles pra vocês verem. Mas, vamos ler o último. Concluir essa trilogia. Tem muita gente que me disse que esse aqui é muito melhor que a Elite. Estou torcendo por isso, tá? Vamos ver o que eu vou achar. Eu acho que esse eu vou conseguir ler esse mês, porque todos os outros dois livros eu li, tipo, super rapidinho. E agora, também tem aqui Um Estranho Sonhador, da Alain Taylor. Gente, eu acho que eu tô meio roca, não tô? Eu acho que eu tô. É porque, final de semana, teve um jogo de futebol da minha irmã. E eu tava torcendo e eu gritei muito, então eu tô meio roca ainda. Esse aqui vai ter vlog, não só dele. Vai ter um vlog da Doologia, de Um Estranho Sonhador. Eu não sei quando é que vai sair, mas eu vou gravar o vlog dos dois livros e vou postar. E ele é bem mais grossinho, um calhamassinho aí, nem sei quantas páginas. O livro aqui tem 540 páginas, então, assim, pra mim, é um calhamaço, tá? E ele já fez aniversário aqui na estante, então ele entra nessa meta, né? E eu ganhei ele de uma inscrita, ganhei da Kathleen e da Yo-Yo também, né? As duas mandaram juntas. E eu acho que eu vou gostar desse livro. Apesar dele ser grande, a diagramação é bem boa, ó. Então, eu acho que vai ser bem bom de ler, bem confortável. E eu tô torcendo pra que eu goste de ambos os livros dessa duologia. Aí tem aqui também Susan Não Quer Saber do Amor, né? Na edição do Intrínsecos. E esse aqui, ele, né, eu não tinha intenção de ler ele agora. Eu acho que ele é um chiclete, um romance contemporâneo, não sei ao certo. Mas, né, já que tá aqui, eu vou ler agora. E eu não sei muito sobre esse livro. Eu só sei que a Susan, ela não quer saber do amor. E daí eu acho que ela se vê grávida, alguma coisa assim. Não sei, sabe? Eu acho que ela vai meio que pagar com a língua, sei lá. É outro que eu espero gostar. Mas, assim, se eu tiver que deixar algum livro de fora desse TBR no fim do mês, eu acho que vai ser esse, sabe? Porque é o que eu menos tinha pretensão de ler em seguida e tal. E daí tem aqui também, né, o último que a minha mãe escolheu, que foi A Caminho do Altar, da Julia Quinn. É o oitavo livro da série dos Bridgertons. Esse aqui, né, tô quase concluindo a série dos Bridgertons. Falta adquirir o último livro pra concluir essa série. E tô bem ansiosa, porque aqui a gente vai falar da história do Gregory, né, que é o penúltimo irmão. E romance de época é sempre bom, né, pra dar um gás nas leituras do medo. Então, tô bem ansiosa por essa leitura aqui. E agora, falando das leituras de projetos, a gente tem um grupo no Telegram, que a gente faz uma leitura coletiva todo mês. E pra esse mês, a gente escolheu ler Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e eu vou reler, né, eu já li esse livro há muito tempo atrás. Se ficar barulho de cachorro, me desculpa, mas as minhas cachorras estão latindo, os cachorros dos vizinhos estão latindo, então é assim, sabe? E esse aqui, eu já dividi, ó, ele de acordo com as nossas metas. Eu tô bem ansiosa pra fazer essa releitura, porque eu li em uma outra edição, né, há muito tempo atrás, e eu não gostei muito, na verdade, eu não entendi praticamente nada. E agora, eu pretendo reler nessa aqui, pra ver se realmente agora faz mais sentido pra mim, entende? Se eu vou gostar, porque eu gosto muito dos outros livros da Jane Austen. Se vocês quiserem participar dessa leitura coletiva, o link do nosso grupo vai estar na descrição também, pra quem quiser entrar, tá bom? Lá tem um cronograma, a gente vai conversando sobre o livro, e no fim do mês a gente faz um debate no Google Meet pra falar sobre a história. E eu tô muito ansiosa pra reler, porque eu tenho a impressão que dessa vez eu vou gostar e vai fazer mais sentido, sabe? Então, temos aí um clássico, né, porque eu reparei que, tipo, inconscientemente, eu estava lendo um clássico todo mês. E, depois de ali, né, no caso, quatro clássicos esse ano, porque eu tô lendo um por mês e é bem consciente mesmo, isso não foi planejado. Mas agora que eu não reparei, eu tô começando a planejar. Então, a gente vai ler o clássico do mês, Orgulho e Preconceito, e tem um novo projeto chegando aí. Na verdade, esse projeto está sendo colocado em prática novamente, porque eu já tive esse projeto, mais ou menos, ano passado, e eu não concluí ele, então agora eu vou continuar, que é para ler Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincolás Tess. Ano passado eu tinha planejado ler mais ou menos um, dois capítulos por mês, só que eu quero terminar esse livro esse ano, ó, eu li boa parte dele ano passado, e ele tá na meta pra terminar esse ano. Então, o que que eu fiz? Eu dividi ele aqui, ó, eu dividi, tipo, 10, 12 páginas por semana, então, aparentemente, né, se tudo der certo, eu vou finalizar ele em setembro. E é um livro que eu tava gostando de ler, só é um livro muito extenso, é uma escrita muito extensa, assim, muito densa, então eu parei, mas eu preciso finalizar ele esse ano, porque eu tava gostando do livro, sabe? Então, esse projeto é pra dar certo. Eu não sei exatamente quanto, ah, eu não olhei ali, quantas páginas que eu vou ler agora em maio, mas é, em média, 10, 12 páginas por semana, então é pra ler aí, né, umas 40 páginas nesse mês. Então nós já temos aí sete leituras pro mês de maio, e por que que é pra ser aproximadamente nove? Porque tem a questão, né, dos parceiros e tal, o livro da editora Valentina, eu ainda não tenho certeza qual vai ser o livro desse mês que eu vou ler, então eu não tenho como dizer pra vocês ainda, mas, né, no meu bullet journal, eu já deixei espaço ali, mais dois espacinhos pra tibiar do mês, pra eu poder colocar assim que eu tiver certeza. Mas, por enquanto, são esses os livros que eu pretendo ler no mês de maio, claro, pode ser que seja acrescentado algum outro, seja trocado, porque, né, vai que eu não esteja nada afim de ler, então pode acontecer. Eu espero que não, eu sempre tento me manter, né, dentro da meta, dentro da TBR. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês acompanhem os próximos pra ver o que eu vou achar dessas leituras. Um beijo enorme no coração de vocês, e novamente, feliz Dia das Mães pra vocês, que vocês tenham um domingo de Dia das Mães muito iluminado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.